Tysipras apresenta a menção de censura contra o governo grego por escândalo de espionagem. O líder da oposição grega, antigo primeiro-ministro Alex Tysipras, anunciou uma menção de censura contra o governo de Kairiakos Mitsotakis por alegada espionagem de políticos, jornalistas e funcionários dos serviços de segurança. Arquivo Alex Tysipras, líder da Sirisa Cristope Gautial Barra DPA A controvérsia remonta a 2022, quando o líder do movimento socialista Pai Elenico P-A-C-O-K Nikos Androu-Lakis denunciou a intercepção das suas comunicações. As investigações subsequentes acrescentaram mais nobres à trama, o que expôs agora completamente Mitsotakis e custou ao chefe do serviço de inteligência o seu trabalho. O primeiro-ministro alegou que não tinha conhecimento da escuta e nunca a teria autorizado, mas Tysipras considera Mitsotakis o responsável. Final. Por esta razão, adunceu uma moção de censura que terá início esta quarta-feira tarde e que terminará na sexta-feira com a votação. Durante três dias, o primeiro-ministro será obrigado a dar explicação, disse o líder do Sirisa ao parlamento. Tysipras acusa Mitsotakis de mentir sobre a medida em que estava a corrente da espionagem, o que também teria afeto ao atual ministro do Trabalho, Constantinos Rathisidakis, e membros superiores das Forças Amadas. Mitsotakis aplaudiu a voção de Mitsipras, que ele vê como uma boa oportunidade para debater a controvérsia e revê-los seus anos no poder de acordo com o jornal Matti Merini. O partido governista Nova Democracia tem uma maioria absoluta do parlamento, por isso, teoricamente, a sua sobrevivência não está em perigo. Estaremos no parlamento e na sexta-feira ganharemos a votação. Até que haja eleições gerais, continuaremos a fazer nosso trabalho, disse ele durante uma visita à Ilha de Creta. O partido também é o favorito para as próximas eleições parlamentares que deverão ter a lugar em meados de maio. Contudo, as sondagens sugerem que necessitará de mais algum apoio para permanecer do governo. Fonte Europa Press.